A 40 anos, no dia 26 de julho de 1968, intelectuais, artistas, religiosos e famílias inteiras se uniram aos estudantes, com o objetivo de manifestar-se contra o recrudescimento da ditadura militar. O grito que ecoou com a morte do estudante Edson Luiz ganhou força na voz de mais de 100 mil pessoas. Da Cinelândia Candelária, um mar de gente participou do emblemático movimento da história de lutas políticas do país, a passeata dos 100 mil. No contexto das celebrações dos 40 anos de 1968, as alunas do Bacharelado em Dança da UFRJ realizaram no centro do Rio a Intervenção Urbana 2008 Dança 1968. A professora Marta Pérez, da disciplina Estágio em Roteirização e Montagem, nos conta como surgiu a proposta. Ano passado, eu convidei a Vera Silvia Magalhães, que foi uma guerrilheira, ela já deve ter falado, que participou do sequestro do embaixador americano Charles Elbrecht, para falar para a minha turma. Ela deu uma palestra para a minha turma do Bacharelado em Dança. E as alunas ficaram muito impressionadas com a presença dela, e isso me fez perceber o quanto as pessoas desconhecem a história recente do Brasil. Como eu ministrei a turma de roteirização e montagem, eu propus não falar exatamente da questão da Vera, mas ter 68 como um tema, como um ponto de partida. Conversamos com a aluna Eluá Teixeira, do sétimo período do Bacharelado em Dança da UFRJ, para sabermos como o grupo construiu o trabalho. A gente primeiro fez uma pesquisa teórica, a gente recorreu a livros, a imagens, fizemos um grande mural, um grande painel com todas as coisas que aconteceram em 68, também pesquisamos as coisas do ieie, da tropicália, não ficamos focados num ponto só. A gente foi desbravando e pesquisando teoricamente, e depois a gente passou para o corpo, cada um com o seu subtema, por meio de estímulos dos professores, que fizeram vários laboratórios com a gente. E hoje faremos uma compilação dessas sequências coreográficas, e uma performance como uma passeata. E usaremos uns cartazes em branco, em forma de protesto, para não protestarmos de coisas específicas, mas sim sobre muitas coisas. A escolha de representar uma passeata não foi ao acaso. Durante o regime militar, a passeata foi o recurso mais utilizado pelo movimento estudantil, como forma de protesto em favor da liberdade. Foi através das manifestações de 1968 que os jovens se posicionaram como sujeitos importantes no processo político e cultural do país. E aí E aí Obrigado.